Fala pessoal, segunda-feira 21 de novembro de 2022 e eu trago informações importantes. Tem jogador do Internacional que foi dispensado e não segue para a próxima temporada. Também quero falar com você sobre Rafael Claus, aquele mesmo, o árbitro daquele Inter e Flamengo penúltimo jogo do Campeonato Brasileiro 2020. Aquele árbitro daquele lance polêmico da expulsão do Rodinei, pois é, ele apitou hoje na Copa do Mundo e deu um tapa de luva na cara de todos nós colorados. E também tem informações importantes e exclusivas sobre o futuro de Johnny. Muito tem se falado que ele estaria fechando com o clube europeu, então tem informações exclusivas nesse vídeo. Mas antes, deixa eu te fazer um convite. Muita gente tem vindo aqui no canal, assistido os vídeos, mas acaba não se inscrevendo. Se você é uma dessas pessoas que está assistindo esse vídeo e não é inscrito por aqui, clica rapidinho aqui embaixo no botão de inscrever-se e clica no sininho. Cinco segundos que fazem toda a diferença para o crescimento do canal e também para você não perder nenhum conteúdo por aqui. Se você não é inscrito, ajuda bastante clicando em inscrever-se e ativando as notificações, tá bom? Bom, vamos lá então, vamos às informações. A primeira delas é sobre o lateral Everton, ele que chegou em agosto desse ano para ser, teoricamente, reserva imediato do Bustos. Afinal, o Bustos vinha numa sequência muito longa de jogos sem parar, de jogos como titular. Então, o Everton veio do RB Bragantino como reserva imediato do Bustos. Acabou não ganhando muitas oportunidades, inclusive, na ausência do Bustos, Mano Menezes preferiu colocar Igor Gomes, que é um zagueiro, mas preferiu colocar ele improvisado de lateral do que o Everton. O Everton jogou somente 45 minutos com a camisa do Internacional. E como já era de se esperar, o Inter dispensou o jogador. O Inter já anunciou que não irá renovar o empréstimo do atleta no final do ano, muito menos comprar o jogador. Então, o Everton está fora do Internacional e encerrou o seu ciclo no Inter sem deixar a mínima saudade no torcedor colorado. E chegou a hora de falar dele, Rafael Claus, árbitro daquele fatídico Internacional e Flamengo. Aquele no Maracanã que o Inter desembolsou um milhão para contar com o Rodinei naquela partida. Quer dizer, não o Inter desembolsou, o Inter teve um investidor, mas mesmo assim o Rodinei jogou aquela partida e foi expulso daquela maneira que todos sabemos por um pisão em Filipe Luiz. E como vocês com certeza se lembram, o próprio Filipe Luiz foi contrário à expulsão, colocou as mãos na cabeça. Aí depois da expulsão teve jornalista dizendo que consultou 18 especialistas internacionais, mas não citou o nome sequer de um deles. Esses 18 especialistas que nunca mais apareceram. Mas enfim, fato é, Rodinei foi expulso naquela partida, acabou desfalcando o Internacional contra o Corinthians e acabou deixando o Inter naquela partida com a menos contra o Flamengo, o que ocasionou na derrota do Internacional e na outra rodada a perda do título brasileiro. Pois bem, o mesmo Rafael Claus que expulsou o Rodinei daquela maneira polêmica contra o Flamengo, hoje pela manhã apitou Inglaterra e Irã e teve esse lance aí, tá na tela. Este lance, te lembra algo? É praticamente o mesmo lance do Rodinei. O mesmo lance, o mesmo árbitro. O que Rafael Claus fez? Hoje deu somente cartão amarelo. Mesmo lance, mesmo árbitro, competições e times diferentes. Um lance, em uma decisão de campeonato brasileiro, porque era um jogo decisivo entre o líder e o vice-líder, Rafael Claus não pestanejou, não teve dúvidas de expulsar o Rodinei e prejudicar o Internacional numa decisão de título brasileiro. E hoje, um lance praticamente igual cartão amarelo. Pesos e medidas diferentes de um árbitro que agora está na Copa do Mundo. Isso é um tapa na cara de todos nós colorados. E eu encerro esse vídeo trazendo informações importantes sobre o volante Johnny. Isso porque, no final de semana passada, um jornalista americano divulgou a informação de que dois clubes europeus terão interesse no volante do Internacional. O Betis, da Espanha, e o Espesia, da Itália. Desde então, apurei algumas informações, conversei com pessoas próximas ao Johnny e eu te conto tudo agora. Primeiro ponto, divulgou-se nesta segunda-feira que Johnny já estaria na Itália para fechar negócio com Espesia. Informação, porém, a princípio, não confere. Até porque o empresário do jogador não está na Itália junto com ele. Está aqui no Brasil. Então, a princípio, esta informação de já fechar negócio, do Johnny já se apresentar em dezembro na equipe italiana, no momento, pelo menos, não bate. Outra informação importante também é que já haviam sondagens pelo Johnny em outros momentos deste ano. Mas, por opção do próprio volante, ele não quis sequer ouvir melhor essas sondagens. Isso por quê? Por causa da Copa do Mundo. Johnny era titular em uma equipe que estava brigando, que é o Internacional, nas primeiras posições do Campeonato Brasileiro. Ou seja, Johnny considerava que aqui ele teria mais exposição, naquele momento, para ir para uma Copa do Mundo, do que jogar em um time intermediário, pequeno, da primeira divisão da Itália. Então, Johnny quis ficar no Internacional pela exposição para ir para a Copa do Mundo, o que acabou não se confirmando. Outra coisa também importante, que me disseram, foi o seguinte, que se chegar uma proposta boa, vai ser muito difícil segurar o jogador. Que o Inter precisa vender atletas para equilibrar as contas, como a gente já sabe, e que também, obviamente, seria bom para o Johnny ir para a Europa neste momento. E, por último, tanto o Johnny quanto a diretoria do Internacional tomaram como exemplo o caso de Rodrigo Dourado. O que eu quero dizer com isso? Que o Inter segurou o Dourado o máximo que deu. E acabou ocorrendo as lesões, Dourado ficou um grande tempo fora, se desvalorizou muito, não voltou sendo o mesmo. Ou seja, no momento que o Inter tinha boas propostas para vender o jogador, não vendeu e acabou ele sendo desvalorizado, desvalorizou muito e o Inter perdeu dinheiro com o Rodrigo Dourado. Então, tanto o Johnny quanto a diretoria do Internacional não querem isto, não querem perder o timing de vender o volante. Então, resumidamente, o Internacional precisa vender atletas, como sempre ocorre. Johnny tem interesse em jogar na Europa, agora não precisa mais dar vitrine para uma Copa do Mundo, afinal, não foi convocado. E o Inter não quer perder o timing, como ocorreu com gestões passadas em relação a Rodrigo Dourado. Se a proposta for boa, Johnny vai sair do Internacional, não estará no Inter em 2023. Hoje, Johnny e Maurício são as grandes minas de ouro do Clube do Povo. Eu te convido a comentar aqui embaixo, caso o Johnny realmente saia, quem tu traria para o lugar dele? Lembrando, expectativas reais, jogadores que o Inter tenha condição financeira para trazer. Comenta aqui embaixo, vamos trocar essa ideia. E, novamente, te convido, se tu gosta desse tipo de vídeo, gosta de estar sempre muito bem informado, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações e sininho. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau.